Sou um delicano no deserto Não vejo galhos nem folhagem Na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me leva para as águas Para bem perto de ti Não vejo galhos nem folhagem Na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia Me dê forças como a águia E vem me leva para as águas Para bem perto de ti Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me leva para as águas Para bem perto de ti Me dê forças como a águia E vem me leva para as águas Para bem perto de ti De ti Eu navegarei No océu do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No océu do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Em som de Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de Pentecostes Flamengo Espírito, Espírito Que desce como fogo Que tanto me amor, sem nenhuma explicação, eu adorarei, ao Deus da minha vida. Que tanto me amor, sem nenhuma explicação, Espírito, Espírito, que desce como fogo, Em som de pentecostes, que enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, em som de pentecostes, Que enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que tanto me amor, sem nenhuma explicação, Espírito, Espírito, que desce como fogo, em som de pentecostes, Espírito, Espírito, que desce como fogo, em som de pentecostes, E enche-me de novo. Espírito, 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 Espírito. Edifiquei minha casa sobre a rocha E nela eu construí meu castelo de amor Pra quando o vírus venda mais Eu não venha cair jamais Estou firmado no Senhor Ele eu construí meu castelo de felicidade Ele eu encontrei a luz e a verdade Não é um grito ou um conto de fadas Ele é verdadeira luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus Não quero construir na areia E ser levado pelo vento Não quero construir nas águas E ser levado pelas ondas Mas quero construir na rocha Eu quero viver na luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus Ele eu construí meu castelo de felicidade Ele eu encontrei a luz e a verdade Não é um grito ou um conto de fadas Ele é verdadeira luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus E ser levado pelo vento É um Jesus Salve O Senhor Ok Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que bom seria que a doze mais forte dentro de mim Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender O quanto Jesus nos ama e que ele a chama de todo poder Ah, que bom seria que a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus tem a dose mais forte dentro de mim Ah, como eu queria olhar para o céu E poder contemplar Jesus de braços abertos Coberto de glória vindo nos buscar E o povo de Deus esperando Com os olhos em lágrimas Dizendo assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ele é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Se não registrarmos aqui Podemos não entrar no céu Mas vamos fazer de tudo Pra o nosso nome escrito está Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu Qual será a minha vida aqui? Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Para o nosso nome está escrito no céu Temos que andar segundo o que o Senhor falou Não olhar para o mundo Nem fazer o que o mundo faz O Senhor terá misericórdia E o nosso nome não vai apagar Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu Qual será a minha vida aqui? Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado 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 Deus quando fala Deus quando fala ele cumpre Pois não é o homem Para se arrepender Disse para Abraão De ti parei nação Que não se pode contar Como as estrelas do céu E a areia do mar Se multiplicarão Embora os anos passaram Vieram à terra um dia conquistar Deus verdadeiro Em suas promessas Nunca falhará O impossível Ele faz possível Porque o poder Em suas mãos está Deus verdadeiro Quando altera Quem impedirá Ele ordena E o mar Obedece E o crente seguro Assim pode passar Deus quando fala ele cumpre Deus quando fala ele cumpre Pois na hora certa Ele vai fazer Ele vai fazer Não se adianta Nem atrasa Nas suas palavras A porta que abre A porta que abre não fecha A porta que abre não fecha A que fecha não abre Sem ele dizer Se esperar com paciência Ele tem a bênção que nos promete Ele tem a bênção que nos promete Ele tem a bênção que nos promete Porque o poder Porque o poder em suas mãos estão Deus tem a bênção que nos promete Deus tem a bênção que nos promete Deus tem a bênção que nos promete Ele tem a bênção de Deus Eu queria ter Eu queria ter A fé de Abraão Eu queria ser Forte como o Sansão Lutar como um anjo Como fez Jacó Ele lutou bastante E dele vai ser vitói Eu queria ser como o profeta Jeremias Que por se lamentar, eu sempre lhe ouvia Eu queria ser como o velho Simeão Que abrindo os olhos, viu a toda salvação Mas sou um grão de areia, nas mãos do Senhor Anda que vai eu vou, diz pra ficar eu fico E agindo assim com Deus, não temo perigo Eu queria ser a paciência que teve Jó Que lutou bastante e nunca ficou só Eu queria ser como o próprio Eliseu Que tocando a capa, o rio lhe obedeceu Eu queria ser como Ana, nossa irmã E com oração, o Messias, água, dor Eu queria ser como a rainha Esté Que com humildade, lugar de onda alcançou Mas sou um grão de areia, nas mãos do Senhor Anda que vai eu vou, diz pra ficar eu fico E agindo assim com Deus E agindo assim com Deus, não temo perigo Mas sou um grão de areia, nas mãos do Senhor Anda que vai eu vou, diz pra ficar eu fico E agindo assim com Deus, não temo perigo Viajando assim com Deus, não corro perigo Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus Não dê ouvidos, ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo, contigo Não se deixe ser levado pela voz do opressor Ele só sabe acusar Não se renda porque ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria contra o seu Senhor Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens Jó Não aguentaria Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Não se corrompe E falou pra todo inferno E falou pra todo inferno escutar No sair do ventre da minha mãe E é no que voltarei Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Aleluia 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 ội Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Do Senhor Bendito é o Senhor Amém 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 Malco, se torta um sacerdote, se prepare que você vai chegar lá Seja qual for o teu sogro, ser sacerdote ou pastor Levita, pegador, o que quiseres ser, você será Não sei qual foi a orelha, que te separam de você Só estou aqui pra lhe dizer Que pelas mãos de Deus, ela vai voltar pro mesmo lugar Mas como sempre, Jesus está presente pra ressuscitar Os sonhos de quem, parou de sonhar Se agachou e a orelha lhe pegou Colocou a orelha, no mesmo lugar Malco, se torta um sacerdote, se prepare que você vai chegar lá Seja qual for o teu sogro, ser sacerdote ou pastor Levita, pegador, o que quiseres ser, você será Não sei qual for o teu sogro, ser sacerdote ou pastor Não sei qual foi a orelha, que te separam de você Só estou aqui pra lhe dizer Que pelas mãos de Deus, ela vai voltar pro mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar Hoje vou sair na rua Porque a luta continua Seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo E eu tenho que malhar trigo No lugar de espremer o ar Parece até que o senhor Não ouve o nosso clamor Nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento E uma forte dor no peito Lava indo o chideão Mas ao entrar no lagar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o senhor é contigo Tu és varão valoroso Te deu não entender Mas o anjo esclareceu Esta mensagem do céu Saiba-se hoje, filho meu Que o senhor te escolheu Pra lutar por Israel Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Não entende aprovação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam tristes No caminho até desistem Sem coragem Pra lutar Porque tanta covardia Se o senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do cordeiro Revesti-vos, irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o senhor te chamou E também te alistou Pra lutar por esta igreja Paz de ideal Parão valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Paz de ideal Parão valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Paz de ideal Manda buzina Paz de ideal Há momentos na vida que a gente chora Há momentos na vida que a gente sorri Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lágrimas o importante é conseguir viver Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galavão Há momentos que tudo parece tão escuro Palavras que às vezes ferem nosso coração Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lutas cante a Jesus uma canção Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galavão Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galavão Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há O fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você mudou a minha vida Você mudou a minha vida E fez raiar a luz Você mudou a minha vida Não existe nada no mundo pra mim Você mudou a minha vida 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 Ao fundo do mar não há, não há, está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus. Ser feliz é ter alguém, sempre perto de você, alguém em que você possa confiar. Que nos momentos mais difíceis, ele te estende a mão, te dando forças pra continuar. Siga em frente, não olha atrás não, mesmo que as luzes venham, tu irás vencer. Não há barreiras, nem fortalezas, não há nada que resista, o nome de Jesus. Siga em frente, não olha atrás não, mesmo que as luzes venham, tu irás vencer. Não há barreiras, nem fortalezas, não há nada que resista, o nome de Jesus. Música Ser feliz é ter alguém, sempre perto de você, alguém em que você possa confiar. Música E nos momentos mais difíceis, ele te estende a mão, te dando forças pra continuar. Música Siga em frente, não olha atrás não, mesmo que as luzes venham, tu irás vencer. Música Não há barreiras, nem fortalezas, nem fortalezas, não há nada que resista, o nome de Jesus. Música 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 Não há nada que resista, o nome de Jesus. Música Não há nada que resista, o nome de Jesus. Música Não há nada que resista, o nome de Jesus. Música 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 Mas não encontrei ninguém, parece que sumiram Eles sumiram, sumiram, eles sumiram, sumiram Eles sumiram, e nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram, eles sumiram, sumiram Eles sumiram, e nunca mais irão voltar Naquele momento triste, começa um grande sofrimento Pessoas que chegam correndo, perguntando o que está acontecendo Fui correndo aos meus parentes, perguntaram o que eles viram Mas não encontrei ninguém, eles também sumiram Eles sumiram, sumiram, eles sumiram, sumiram Eles sumiram, e nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram, eles sumiram Eles sumiram, sumiram, eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram, e nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram, eles sumiram, sumiram Eles sumiram, e nunca mais irão voltar Ele é o sol Os olhos do cego, é a fala do mundo É as pernas do coxo, é a canção do surdo Na fome do pobre, ele é o pão Do carente necessitado, ele é a saída No frio do mendigo, é a cama aquecida É a força do homem na tentação Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo, estão te olhando Contemplam as lágrimas que está chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura a lepra, perdoa pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações Ele castiga e açoita Aquele que ama e se for preciso Coloca na cama, mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo, estão te olhando Contemplam as lágrimas que está chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura a lepra, perdoa pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória E virá em um trono de glória julgar as nações Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações E virá em um trono de glória julgar as nações E virá em um trono de glória julgar as nações E aconteceu E aconteceu num daqueles dias Jesus entrou no barco com os discípulos seus E disse passemos para outra banda Do lado de lá Ouvindo a voz do mestre Começaram a navegar Pois não sabiam o que ia acontecer Em meio a jornada Enquanto navegavam Eles encontraram Um grande temporal E subiam as ondas Por cima do barco E o mesmo se enchia E estando eles Em grande agonia Pelo mestre Jesus Começaram a aclamar Jesus Cristo acalma o tempo E manda o mar se aquietar Ele diz onde está a vossa fé Por que temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora a aclamar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Em meio a jornada Enquanto navegamos Se levantam ondas Neste bravo mar Com Jesus no barco Vamos prosseguindo Sem desvadecer Ele acalma o vento E faz as ondas cessarem Se estamos com Ele É somente confiar Jesus Cristo acalma o vento E manda o mar se aquietar Ele diz onde está a vossa fé Por que temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora a aclamar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Eu queria um pouquinho de espaço Em uma manchete de um grande jornal Pra dizer quem é o nosso povo O que nós estamos fazendo no mundo atual Dizer que são 30 milhões De crentes espalhados Em nosso país Mas eles não falam nada Mas eles não falam nada No jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós Que vale é ser vencedor Eu queria escrever que existe um Deus verdadeiro Sobre todas as coisas Sobre todas as coisas Falar com minha voz bem alta Que todos os problemas só Deus pode resolver Por mais que Jesus mande fogo E faça milagres em todo lugar Mas eles não falam nada 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 No jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós Que vale é ser vencedor O jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós Que vale é ser vencedor Mas não importa pra nós Que vale é ser vencedor